Vai, vai, é Guilherme Silva O som que faz a diferença Tiro, tiro, tiro E essa vai pra galera do chapéu Que gosta de tomar cachaça Segura o brilho Vilmar Ferreira Divulgações Ela arruma o cabelo, se olha no espelho Que bota de chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Que bota de chapéu pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha no espelho Que bota de chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Que bota de chapéu pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, ela não liga pra dinheiro Toma pinga no gargalo e fuma um paieiro Quando chega no friseiro, a galera tudo gosta Ela não tem frescura, patricinha da roça Soca, soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela não tem frescura, patricinha da roça Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela não tem frescura, patricinha da roça E pra cantar comigo, chega mais meu irmão, Marcelo Melo da Banda Pontanejo Alô Guilherme Silva, deixa comigo companheiro Obrigado pelo convite, tamo junto viu Desejo sucesso garoto, você merece Viu um mal perreira, Guilherme Silva Ela arruma o cabelo, se olha o espelho Bota aí chapéu, parece um amortelo Montado em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí de chapéu, pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha o espelho Bota aí chapéu, parece um amortelo Montado em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí de chapéu, pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, não liga pra dinheiro Toma pinga no gargalo e fuma um paieiro Quando chega no princesa, a galera tudo gosta Não, ela não tem pra escura, a trecinha da roça Soca, soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Ela não tem pra escura, a trecinha da roça Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Ela não tem pra escura, a trecinha da roça Valeu Guilherme Silva Valeu Marcelo Melo, sou fã demais E segue Guilherme Silva e Banda Pancanejo E tira o pé, tira o pé, tira o pé Davi do Sox, gravando tudo Sou mais aparigueiro que meu pai Sou mais aparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o chefe do puteiro Joga pra cima aí Vou te levar pra casa Eu vou dar o que tu quer Eu vou te pegar menina Vai ser minha mulher Eu sou raparigueiro Foi papai que me ensinou Ele é o chefe, o chefe do puteiro Aprendeu com meu avô Eu vou fazer gostoso Do jeito que ninguém faz Eu vou falar pra tu Sou mais aparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o chefe do puteiro Sou mais aparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o chefe do puteiro E pra cantar comigo, queira mais Cauã, o rei do bregachote Deixa comigo Guilherme Silva O rei do bregachote chegou, bebê Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Vou te levar pra casa Eu vou dar o que tu quer Eu vou te pegar, menina Vai ser minha mulher Eu sou o raparigueiro Foi papai que me ensinou Ele é o chefe, patrão do puteiro Aprendeu com meu avô Eu vou fazer gostoso Do jeito que ninguém faz Eu vou falar pra tu Ok? Sou mais aparigueiro que meu pai Sou mais aparigueiro que meu pai Sou mais aparigueiro que meu pai Ele é o chefe, patrão do puteiro Sou mais aparigueiro que papai Sou mais aparigueiro que meu pai Sou mais aparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o chefe do puteiro Sou mais aparigueiro que meu pai Mas eu sou mais aparigueiro que meu pai Sou mais aparigueiro que meu pai Ele é o chefe, patrão do futeiro Sou mais aparigueiro que meu pai Sou mais aparigueiro que meu pai Sou mais aparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o chefe do futeiro Sou mais aparigueiro que meu pai Valeu, calma, sucesso, garoto E lá me sirve o rei do bregachote Chegou o bebê Vai, vai, é Guilherme seu, vai Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Eu moro aqui no interior E tô querendo ser o seu amor Eu gosto de piseiro e de modão Você só baile funk e paredão E ela é patricinha lá da Zona Sul E tá dizendo que não quer ouvir nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá, menina, fica do meu lado A vida aqui na roça, eu sei que vai gostar Você é minha vaqueirinha Deixa a senhora de falar Trocar o Naguileiro por um banheiro Trocar o Tik Tok por um piseiro Trocar esse salto por uma botinha Trocar essa vida pra ficar na minha Trocar o Naguileiro por um banheiro Trocar o Tik Tok por um piseiro Trocar esse salto por uma botinha Trocar essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocar essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocar essa vida pra ficar na minha Em nome de Jamal Produções Eu moro aqui no interior E tô querendo ser do seu amor Eu gosto de friseiro e de modão Você só vai de funk e paredão Ela é patricinha lá da Zona Sul E tá dizendo que não quer ouvir nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá, menina, fica do meu lado A vida aqui na roça Eu sei que vai gostar Você é minha vaqueirinha Deixa a cidade pra lá Trocar o Naguileiro por um banheiro Trocar o Tik Tok por um piseiro Trocar esse salto por uma botinha Trocar essa vida pra ficar na minha Trocar o Naguileiro por um banheiro Trocar o Tik Tok por um piseiro Trocar esse salto por uma botinha Trocar essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocar essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocar essa vida pra ficar na minha E o Marferreira Dilugações O potência do tocanthins Guilherme Silva O som que faz a diferença Pra trocar no coração Você aparece e do nada você some outra vez Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fez Você aparece e do nada você some outra vez Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fez Fim de semana chegando e eu com o celular na mão Ainda tô esperando aquela sua ligação Eu não vou te procurar Mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar Mais 24 horas eu só penso em você Mais 24 horas eu só penso em você Mais 24 horas eu só penso em você Você aparece e do nada você some outra vez Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fez Você aparece e do nada você some outra vez Mas acontece, você já esqueceu de tudo que me fez Fim de semana chegando e eu com o celular na mão Ainda tô esperando aquela sua ligação Eu não vou te procurar Mas se você ligar eu vou te procurar Mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar Mais 24 horas eu só penso em você Mais 24 horas eu só penso em você Milmar Ferreira Divulgações Ocupência do Tocantins Davi do sax Levando tudo Eu te falei Guilherme Silva no forró Em nome de Xandão Produção Vai, 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 é Guilherme Silva E essa é hit A joão da empresa Xandão Produções Tiro, tiro Vilmar Ferreira Divulgações Ocupência do Tocantins Olha o padrão de elegância Dessa novinha Toda patricinha Dançando a pisadinha Ela tá roubando a cena Olha essa novinha Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Confera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confera aí o meu extrato, amor Que o nosso segredinho acabou Confera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confera aí o meu extrato, amor Que o nosso segredinho acabou Vem pra cantar comigo Chega mais Pegou o chão Aô, Guilherme Silva, papá O playboy e o vaqueiro É show, papá Olha o padrão de elegância Dessa novinha Toda patricinha Dançando a pisadinha Ela tá roubando a cena Olha essa morena Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Confera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confera aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confera aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confera aí o meu story, bebê Confera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confera aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Confera aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Confera aí o nosso start Que legal, Xandor e Guilherme Silva, viu? Não é mais segredo, é show, papá Toma novinho Valeu, né, meu Xandor? Tamo junto Essa é hit É picô do papá Pegar o Xandor e Guilherme Silva A mistura que deu certo é o seu engado Guilherme Silva, o som que faz a diferença Agora eu tô solteiro, tô solto na farra Então, localiza aí, bebê Segura o play Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vosso lanço era um bicho Nós na cama era foda Mas você quis compromisso Você me perdeu pra farra Não era pra ser assim A gente combinou Que da cama não passava Você nem fala de amor Era só pra ser um lance Você foi se apaixonar Sinto muito Mas eu te digo Acabou de acabar Eu tô solteiro Não quero me amar Eu tô solto na farra Pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro Acabou de me perder Tira o selfie aí Localiza aí, bebê Tá vendo o sax? Bota a pressão Em nome de Xandó Produções Segue Guilherme Silva Eu te falei Vosso lanço era um bicho Nós na cama era foda Mas você quis compromisso Você me perdeu pra farra Não era pra ser assim A gente combinou Que da cama não passava E você nem fala de amor Era só pra ser um lance Você foi se apaixonar Sinto muito Mas eu te digo Acabou de acabar Eu tô solteiro Não quero me amar Eu tô solto na farra Pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro Acabou de me perder Tira o selfie aí Localiza e bebê Eu tô solteiro Não quero me amar Eu tô solto na farra Pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro Acabou de me perder Tira o selfie aí Localiza e bebê Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tô solto na farra Então localiza e bebê Vai, vai É Guilherme Silva Tira o pé Tira o pé Tira o pé O som que faz a diferença Vários contatinhos E na vida o ano Não adianta nada Se ela que ama Tem vários me querendo Lá no Facebook Um instante estourado Mas cadê a Ruth Tem fama de safado E de bandida Sai a minha vida Que desapareça Eu que posso pegar todas Mas eu tô bugado Não consigo tirar ela Da minha cabeça Oh, o tio Oh, o tio Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, o tio Oh, o tio Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, o tio Oh, o tio Te dei meu coração Ela me deu um chute Oh, o tio Dei meu coração Ela me deu um chute Segura o pé Guilherme Silva No forró Pra me fazer Vários contatinhos e na vida o ano Não adianta nada se ela que ama Tem vários me querendo lá no Facebook Um instante durado, mas cadê a Ruti? Tem fama de safado e de bandida Saia da minha vida que desapareça Eu que posso pegar todas, mas eu tô bugado Nem consigo tirar ela da minha cabeça Ruti, Ruti Que dei meu coração, ela me deu um chute Ruti, Ruti Que dei meu coração, ela me deu um chute Ruti, Ruti Que dei meu coração, ela me deu um chute Ruti, Ruti Que dei meu coração, ela me deu um chute Eu te falei, sem Guilherme Silva no forró Não me deixou bem, eu não Vai, vai, é Guilherme Silva O som que faz a diferença Parei com as farras, parei com as aparigas Agora eu sou homem de família Acredita, bebê Segura o play Amor Amor, agora entendo por que você chora Me deu amor e eu só joguei fora Só nos piseiros traindo você Mas eu, hoje acordei pras coisas da vida Parei com as cachaça, parei com as aparigas A partir de hoje já não tem mais briga Agora, esse homem que era de farra Virou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros, boteco de esquina E agora, eu sou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com as piseiros, boteco de esquina E agora, eu sou homem de família E agora, eu sou homem de família Amor, agora entendo por que você chora Me deu amor e eu só joguei fora Só nos piseiros traindo você Mas eu, hoje acordei pras coisas da vida Parei com as cachaça, parei com as aparigas A partir de hoje já não tem mais briga Agora, esse homem que era de farra Virou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros, boteco de esquina E agora, eu sou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros, boteco de esquina E agora, eu sou homem de família Davi do sax, gravando tudo Em nome de Xandom Produções E Leve Silva no forró A partir de hoje, eu sou homem de família Essa menina é danada, ela é danada demais Quando chega no forró, a prebozada vai atrás Ela disse, Dom Juan, é melhor sair de cima Eu tô aqui pra curtir o show do Guilherme Silva Quando o teclado ele comanda Na poesia ele arrasa Alô Guilherme Silva Me leva pra sua casa Gatinha gostou do meu som Gostou do meu som Vou te levar pra minha casa Pra me suja de batom Gatinha gostou do meu som Gostou do meu som, vou te levar pra minha casa, pra mim suja de batom Gatinha, gostou do meu som Gostou do meu som, vou te levar pra minha casa, pra mim suja de batom Gatinha, gostou do meu som Gostou do meu som, vou te levar pra minha casa, pra mim suja de batom Alô meu padrão, Dalmissares, alô comitiva, chapéu de palha, Juluana de Minas, vamos juntos Essa menina é danada, ela é danada demais Quando chega no forró, a preboilada vai atrás Ela disse Dom Juan, é melhor sair de cima, tô aqui pra curtir Todo Guilherme Silva, teclado ele comanda, na voz ele arrasa Alô Guilherme Silva, me leva pra sua casa Gatinha, gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra mim suja de batom Gatinha, gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra mim suja de batom Gatinha, gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra mim suja de batom Gatinha, gostou do meu som, gostou do meu som Vou te levar pra minha casa, pra mim suja de batom Tira o pé, tira o pé E essa é mais uma empresa Negão Xandom Tá vindo o saco, gravando tudo Guilherme Silva, o som que faz a diferença Segura o pé Tira o pé, tira o pé, tira o pé Alô galera que gosta de pisadinha Essa dança é muito fácil, é só balançando a arbudinha Sobe no talentinho, desce no talentinho Com a mão no joelhinho, vai balançando o bumbum É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar, rava, vai balançar, rava E vai balançar, rava eu mando prazo, nada, nada Vai balançar, rava vai balançar, rava E vai balançar, rava eu mando prazo, nada, nada Simbora meu padrão, Paulinha, o rei do piz Alô galera que gosta de pisadinha Essa dança é muito fácil, é só balançar da mudinha Sobe no talentinho, desce no talentinho Com a mão no joelhinho, vai balançando o bumbum É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar, raba, vai balançar Vai balançar, raba, eu mando prazo em nada, nada Vai balançar a raba, vai balançar a raba E vai balançar a raba, eu mando prazo de nada, nada E o abração, o patrão, o Alisson, se bora ver, tira o pé, tira o pé E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras brava, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras brava, da maré forte do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de A.L.T.M. Entretenimentos Vai lá, chicota, 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 chicota Dança, dança, dança Ó o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Bota minha Bota Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós E vamos nós É Júnior Bota gravando Guda ao vivo Meu irmão TBT volume 2 2023 É assim ó Ó o balançado, meu patrão Vai, vai É a dancinha do Piririps Chama bebê Olha lá Chicota, chicota, chicota E vem assim ó Vem assim ó Piririps Piririps Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando Achando bom Piririps Quer cachaça Eu te dou Piririps Com a dancinha do amor Com a dancinha do amor Tcham Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Se requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Pros rapaz Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririps Também pode requebrar Requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela briga e fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapaz Eita Tactique 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tão chatão Tão chatão Tireire Perirere Teclado Vai batando Pra amor Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não te vi, fiquei magoado, peguei água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, é vontade de te ver Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete, eu não queria comer Minha forma é diferente, é vontade de te ver Agora em minha casa eu quero te receber Quero dar uma festinha pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos, vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais, precisamos promover Aí vai ser diferente, toda hora irei te ver Olha o balançado meu patrão E chama Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2, 2023 Júnior Mota gravando tudo meu irmão Para a chicota, 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 chicota En xeropé, 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 xeropé Pijipaparaparú Vem doidão, vem doidão, a galera toda louca pra dançar meu pacadão Vem doidão, vem doidão, a galera toda louca pra dançar meu pacadão É o swing do black E essa é mais outra condição do meu macerro que o Mar Ferreira O Mar Ferreira é um moral de Tocantins É virtual estúdio gravando toda a vida Para viver o livro Oliveira, meu patrão Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu pacadão Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera pra levantar a boinha O Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim, você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você O Fabiana, volta pra mim Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Eu te esquecer E quando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você é a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de flores Hoje tem maquejada Hoje tem paredão E meu churrasco E meu vapeio É só excitação As minas miñas Meu cavalo Aladão Hoje tem maquejada Lá no centro Do vapeirão Aulo no patrão E uma pendeira de invocações É um moralo Dos cantinhos Música Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões, hein? Música Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões, hein? Música Alô meu padrão, alô Vilmar Ferreira, é o potência do Tocantins, hein? Esse é o divulgador moral, chama na bota, vai aqui A galera dos paredões, bota pra morrer, ó Coloca a tela no meu cavalo e pro meu jibão de couro Com a botina invocada pra correr uma boiada De volta para casa, percorrendo meu caminho Com meu jibão de couro, tudo cheio justo E no outro dia eu acordo, vou cantar do galo Já seleciono meu cavalo, pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia, a lenda tava lotada Era tudo, tudo a minha mirada, era tudo que eu ouvia Tchau E essa é do Vilmar Ferreira, o potência do Tocantins Eu fiz que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Tocantins Despedi de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais Pensa na lavada de swing, que bom hein Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Moleque de padrão A partida é diferente E essa é a conclusão do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Aos moleque chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu ter querer Que foi o filho da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Me deixou sem sair Eu não sei o porquê Se for eu ter querer Que foi o que mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não tenho porquê Alô, Lação, Corroseira Corrosão, Lenício Dias Repertório de pegada Por aqui, o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro E o Mar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tove E me deixou Eu sou pra mim Corrosão, Lenício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Eu penso que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não erro jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Que a minha família Em Tocantins Agora estou de volta Que a minha família Em Tocantins Que a minha família Em Tocantins Ela não soutenia Milchão Corrosão, Lenício Dias Obrigado.